É só pra tentar ver se consegue. Não, mas a gente não tenta por causa do que pode quebrar, que pode machucar, aí não faz. Eu vou pular? Tu vai cair! Olha aí, conseguiu! Partiu casa. Partiu casa. Eu tô meio rouca com voz de paniquete, mas tudo bem. Tenta enganar a gente, mas é hormônio. E aí, gente? Tudo bacana? Como é que vocês estão? Eu acho que bem. Se não tiver, pô, vamos conversar. Porque a gente tá ótima. Sobre o que é o vídeo de hoje, Taita Meneguin? É porque tá chegando o dia da mulher. E a gente é mulher. Pra quem não percebeu, a Gabriela sim, ela é mulher. Desde 2007. Uma segunda maravilhosa mudou minha vida. E eu também. O vídeo é sobre isso. Mulher. Gente, dia das mulheres. Então a gente vai fazer um vídeo super legal falando como é ser mulher. Como é ser mulher? Tem partes boas e tem partes ruins. Tem mais partes ruins do que boas. Eu tava tentando amenizar a situação, mas sim, você está correta. Não, mas é legal. A primeira parte ruim de ser mulher é... Quando a gente fala que tá tudo bem, você pode apostar que não está. Tem algum problema. Sempre tem algum problema. E quando a gente fala nada, é até pior. Tipo, ah, mas o que você tem? Não, nada. Acabou sua vida, acabou seu final de semana, acabou seu relacionamento. Tem uma merda aí, a merda é grande. Tem um problema. Tem um... Não, tem um problema. Tch... Tchá! De problema. É uma coisa que me irrita... O que que te irrita? Ah, eu vou desabafar. O vídeo é pra isso. É que eu me vivo reclamando. Meu irmão, pessoal, meu irmão sempre reclama que tem que fazer a barba todo dia. Me irrita. Me irrita porque a gente tem duas pernas, tem dois sovacos, tem uma virilha. O vuxo. O vuxo. Eu não tenho vuxo no caso falando por ela. E ele só tem aqui, ó. E aí acabou. A gente não, a gente fica lá, né? E fica, né? Eu acho que a gente merece um prêmio. E a depilação de cera? Você já fez? Meu Deus! Quando chegar a 100 mil inscritos, a gente fala. Aí eu me dou revelações de 100 mil inscritos aí, eis. Eu já fiz. Já fez? Não gostei, não. Por quê? Dói. Porque pra mim era um evento, né? Vou me depilar com cera. Pra mim era um evento, mas pra uma mulher que tava depilando, era uma coisa corriqueira. Aí? Aí já me irritou. Aquela da abridinha, né? Que ela faz a posição. E ela fica, cê viu o comandador? Perdeu a fortuna toda, né? E tu tá ali. E eu ali, né? E eu ali na mesa. Eu sou, aham. É? Que dói, né? Sofre. E como pra ela um negócio normal, ela abrir a porta... Joyce! Vem pra mim, pro lixo das duas! E eu, Joyce, fecha a porta, Joyce. Porque eu tava na situação ruim. Caiu por dignidade. A dignidade sai com adesivo. Ela tirou meus pelos e meus valores. Eu saí uma Gabriela diferente dali. E depilada. E depilada. E a relação da mulher com a sua melhor amiga rola uma hipocrisia generalizada. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, ó, essa aqui é a ex-namorada do meu namorado. Você nunca fala que é bonita. Nunca fala que é bonita ou, ai, nossa, o cabelo dela é bom. Não. Pode ser a Juju Salimene, mas você não... Você bem que ela é fêmea, não é fêmea. Se dá forçada agora. Fui péssima. Pode ser a Jusele Bintin. Pode ser, mas não fala que... Ou fica quieta, ou fala que é... Perdão, é mesmo se ela for linda. Fala que é horrível, que ela é gorda, que ela tem um cabelo escroto. Ai, ela não sabe passar rímel, sei lá, qualquer coisa. É, qualquer coisa. Já ajuda a gente. Fala que ela é feia. Tem outra coisa que a mulher faz. Quando ela tá escolhendo roupa, sapato, qualquer coisa. Aí ela te dá duas opções. Tipo assim... Ai, amiga, eu vou com essa ou vou com essa? Eu acho que com essa. Tá, vou usar essa. É assim que mulher é, não importa a sua opinião. Você pode dizer a sua opinião, não vai importar no meu jantar. Que ela vai escolher a que ela quiser mesmo. Tem isso aí. Usa essa aí. Outra coisa que todo mundo faz, toda mulher. É que ela nunca aceita o corpo que ela tem. Ou ela é magra e ela reclama que ela é magra. Ou ela é gorda e reclama que é gorda. Ou ela é normal e ela reclama. A não ser que seja uma Gabriel Fernandes, né? Que é perfeita. Porra, que mal do que, né? Mas tem um porém, tá, gente? A gente se acha feia, a gente tem a merda. Mas é que a gente não aceita o negócio do não. O negócio do não tá bonito, não tá legal. Oi, miga! Não, não, saudade! Muito saudade! Amiga, você tá analisando a minha maquiagem? O que que tem, miga? O meu batom tá um pouco forte. Tá, tá forte. Não fala do meu batom, vadia. Você sempre me julga. Você é uma vagabunda. Miga, saudade. Não me abraça, vagabunda. Miga, é porque tu perguntou e eu tava... O dia safada. Sem vergonha, assim. Você também é donha, você se filha horroroso. Você é ridícula, eu te odeio. Miga! Então, nunca fale que uma mulher tá feia ou que tem algo de errado com ela. Não. É o contrário, sempre. Sempre ela tá maravilhosa, sempre ela tá perfeita. Oi, miga, tudo bom? Oi, miga. Tudo bom? Tudo bom? Olha só, eu tava aqui pensando e eu acho que meu cabelo tá um pouco quebradíssimo. Envolve a Uba, eu olhei e tá maravilhoso. Tá aí da atraso, tá suave, tá L'Oreal, tá? Cuide-se. Claro. Totalmente. Ai, que bom, não. É porque eu tava pensando que... Não, não. Tá lindo. Obrigada. Tá lindo. Tem uma coisa complicada na vida da mulher, todo mês, né, tem esse porém também, todo mês é a TPM. A TPM existe, a TPM é real, a TPM magoa, e a TPM sim faz a gente chorar, sim. Aí eu fico com raiva, aí eu fico amorosa, aí eu fico chorando. Vamos relembrar, né, eu acho que relembrar é viver. Qual foi que aconteceu na última TPM sua que você recordou? Não, eu confesso assim, ó, que na minha última TPM, que faz uma semana, eu fiquei um pouco com raiva, eu mandei uma mensagem pros meus amigos, que tem... Que amigos? Não, que amigos? É que a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Equipe Depois das Onze. Que é o quê? A Equipe do Depois das Onze. Aí eu falei assim, que eu queria acabar o canal. Ela queria acabar o canal. Eu tava a fim de acabar o canal. E aí tem o print da conversa que vocês podem ver aqui, ó. Mãe! Gente! Não, eu acho que... Gente, eu amo vocês, cara. Eu jamais feria isso. Eu acho que eles guardaram um pouco de raiva sem necessidade. É que eu tava com um pouco de raiva, aí eu queria acabar o canal, mas depois passou. Ah, passou! Então agora você vai continuar. Agora sim. Mas desculpa, pessoal, que aí você deu um ataque cardíaco na Andressa e me rapazé. Desculpa, pessoal. Mas toda mulher tem uma história de merda que aconteceu na TPM. Eu também tenho a minha. Qual? Então, eu tava com a minha namorada, aí eu descobri uma foto da primeira namorada que ele teve na vida dele. Tipo, a mina tinha 13 anos, tava com uma roupa da Minnie e eu... Você ama essa vadia! Porque você aguarda a foto da minha lágrima. Dei um piticinho, acabei com o nosso fim de semana, acabei com a nossa semana, acabei com o nosso mês. Por causa dos namoros de 10 anos atrás. Com a camiseta da Hello Kitty. Mas é assim, ó. Namorado pode ter TPM, entendeu? Com o namorado. Com o namorado pode. Pode. Então não pode ter com a produção do canal que você faz. Misteriosamente. Vai essa merda esse canal, então, pra TPM. Não, mas com o namorado pode ter TPM. Com o namorado tá liberado. Com o namorado tá liberado. Ai, gostei, Gina! Aconteceu uma coisa com o meu ex-namorado também. O quê? É porque assim, eu fiquei com TPM e aí eu... Fiz acabar um canal com ele. Eu queria petigato. Essa história é maravilhosa. Ele não me deu. E aí? O que você fez? Eu fiquei chorando a noite toda. E aí a gente virou a noite porque eu tava chorando. Que eu queria um petigato. Pra dar merda de um petigato. Eu matava, eu acho. Sabia? Ai, por que você tá chorando assim? Por que você não me deu um petigato? Cara, eu não mereço um petigato. É 13 reais! Porra, 13,90, cara! Como assim? Tu não me dá um petigato na minha TPM, não faz sentido esse namoro. Aí eu peguei e terminei por causa disso. Mentira, você terminou. Terminei. Por causa disso? Uhum. Eu acho que eu levava pro mato, dava uma surra assim e enterrava o corpo. Não, mentira. Não terminei por causa disso. É aquele viado. Eu só tenho duas palavras. Las Vegas. E... Nem foi. Eu não tenho dinheiro pra isso. Boneca em fada. A gente tá falando que tem partes ruins de ser mulher, mas também tem partes boas. Quais são as partes boas? Não me lembro no momento, mas eu tenho certeza que tem partes maravilhosas de ser mulher. Ai, que a gente é perfeita. Que a gente é linda. Que a gente é maravilhosa. Maravilhosa. Fenomenal. Incrível. Estupefata. A gente é fofa. Mega. A gente é... Ela tá usando essa faixa. Dá pra aprender de vários jeitos, tá? Eu escolhi esse nozinho mais discreto, que é mais dias. Quem quer ser ser mulher? No YouTube. Ser mulher é maravilhoso. Ser mulher é super legal. Ser mulher é... Pra mim é show. Vem ser mulher com a gente. Parece aqueles slides que a pessoa mandava no Hotmail do ser mulher. Ser mulher é a água sobre as mulheres. Ser mulher é que dá o fruto da vida. Mas enfim, feliz dia das mulheres pras mulheres incríveis que não aceitam. É verdade. Feliz dia das mulheres pra minha mãe, que é a mulher que eu mais admiro no mundo. É o exemplo de mulher. Pra minha mãe também. Parabéns pra Andressa. Parabéns pra Andressa. A mulher do grupo. Arrasou. Parabéns pra Andressa. Não. E parabéns pra você. Aaaaah. Não, agora falando sério. Vamos ser bonitinhas por um momento. É, vamos tentar. Feliz dia das mulheres também pra todas as mulheres que assistem o nosso canal. Meninas que um dia vão ser mulheres. Ou mulheres que já são mulheres. E mulheres que ainda vão ser mulheres. E homens que querem ser mulheres. Feliz dia das mulheres. A todas as mulheres. Eu não sei ser romântica. Parabéns pra você também, que é uma mulher que eu admiro muito. Vou chorar. Não chora. Eu tô de TPM. Ela vai chorar então. É bem... Aaaaah amiga, obrigada. Feliz dia da mulher pra minha amiga. Porque ela sempre me ajuda quando eu acho que eu tô com alguma doença. Ela sempre fala que eu não tô. E porque ela me zoa no Twitter. Feliz dia das mulheres. Aaaaah. Que linda. Um beijo. Um beijo. Assista nossos outros vídeos. Quero ouvir a nossa folha. Quero relaxar. Quero relaxar. Quero relaxar. Ai que bom, então era só uma folhinha. Compartilhe nosso vídeo. Comente nosso vídeo. Porque você gosta de ser uma mulher. Se você quer dar Feliz Dia da Mulher pra gente também comenta Feliz Dia da Mulher mulheres. Também siga a gente nas nossas redes sociais. Adoro beijos. Calma, deixa eu procurar aqui gente. Ah, mandar um beijo pro Arilton. Eu encontrei ele essa semana, ele é muito legal. Um beijo pra você Arilton. Julia Ferreira e pra Larissa Uric. Um beijo pra vocês duas. Se você quiser que a gente mande um beijo pra você é só colocar seu nome aqui que a gente vai mandar um beijo. Beijo, gente. Beijo e até semana que vem, quarta-feira às 7 horas. Tchau. Quero ve-la sorrir. Quero-la... Ai, não consigo me conter. Quero ve-la seu corpo, cansar sem parar. Quero ve-la sorrir. Quero...